E o tão esperado anúncio da equipe econômica de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda não trouxe grandes surpresas, nomes agradaram, outros bem criticados. A gente vai trazer agora um perfil dos três indicados, começando por Bernard Api, que vai ser o novo secretário especial para a reforma tributária. Api é considerada uma das maiores autoridades no país na área tributária. Ele criou e comandou o Centro de Cidadania Fiscal, foi secretário executivo e assessor especial de reforma tributária e fiscal no Ministério da Fazenda de Lula entre os anos de 2003 a 2009. Ele também é autor da proposta de reforma tributária PEC 45, que foi apresentada por Baleia Rossi na Câmara e prevê a unificação de impostos. É uma das propostas de reformas mais elogiadas por economistas. Foi o nome que mais agradou o mercado até o momento e ele representa o aceno mais concreto até agora do novo governo Lula à responsabilidade fiscal. A dúvida que fica é se ele vai conseguir, de fato, desencalhar a reforma tributária diante da composição atual do Congresso. E essa PEC apresentada pelo Api, ela tem bastante resistência no Congresso Nacional. Ela é a melhor, na opinião de muitos analistas e economistas, mas tem resistência no Congresso Nacional, especialmente no setor de serviços. Bom, vamos olhar agora para quem será o número 2 de Fernando Haddad. Estou falando do economista Gabriel Galípolo, que vai assumir como secretário executivo da pasta. O Galípolo foi o principal interlocutor de Lula com o mercado financeiro durante a campanha eleitoral, inclusive por ser ele mesmo um Faria Limer, como a gente costuma dizer, da turma do mercado financeiro. Ele foi presidente do Banco Fator por quatro anos, entre 2017 e 2021. A sua experiência em gestão pública foi rápida na pasta da economia da gestão de José Serra, aqui em São Paulo, em 2008. Foi aqui que ele acabou se especializando na condução de parcerias público-privadas, uma aposta do próximo governo para alavancar investimentos. O próprio Galípolo é um defensor, mas ele não é reconhecido como um fiscalista raiz. Então, temos alguém que toca a reforma tributária, temos alguém que tem alguma interlocução, uma boa interlocução com o mercado financeiro, mas ainda não apareceu um nome ligado à Haddad com essa identidade mais fiscalista, mais ligada à responsabilidade fiscal.